Fé em Deus, meu família. Dá um alô aí, mãe. Dá um alô pros menô aí. Arradaço, daquele jeitão. A B.L. tá com a maior parte daquele jeitão. Ó, menô. Menô, agora vai apertar a braba. Apertar a braba. Fé em Deus, rapaziada. Só balançado. Vai apertar a braba. O quê? Vai apertar a braba. Vai apertar? Mano, tamo junto. Busca o farol aí a próxima vez. Busca o farol aí, mano. Entendeu? Por quê? É bandido, por acaso? Pra segurança dele mesmo, mano. Pra segurança dele o quê, rapaz? Pra segurança dele o quê? Sempre sorridente e fazendo piadas. Um funqueiro de 22 anos, morador de Magé, na Baixada Fluminense, acabou se espalhando pelas redes sociais por seus vídeos e constantes brigas com sua mãe, nas quais sempre acaba levando uns tapas. Mas quem se diverte com os memes do MC Negão da B.L. não sabe a história por trás do sucesso de Matheus, graças ao seu canal no YouTube e o seu perfil no Instagram, que somados reúne mais de 1,5 milhão de seguidores. Ele consegue, hoje, sustentar a casa onde vive com sua mãe, a mulher e as três irmãs, a realidade. A realidade, porém, nem sempre foi tão fácil. Sofri pra cab... Tinha dias que eu ia pra escola só pra comer, porque quando chegava em casa não tinha nada. Quando eu vejo as pessoas falando que não comem isso ou aquilo, isso sei que nunca passarão necessidade. Quem tem fome, come o que tem, não escolhe. O interesse pela música veio ainda na infância. Ele sonhava em se tornar jogador de futebol ou cantor, mas precisou atingir a maioridade para conseguir os objetivos. Quando eu era mais novo, passei peneira de futebol, mas não tinha dinheiro para investir. Então, resolvi cantar que, pelo menos, era de graça. Agora conhecido como o Negão da BL, nome que ele explica. Moro beirando a linha do trem. Abreviado... Abreviando fica beira ali. A música ainda dá frutos financeiros. Os shows vão ter car para depois da pandemia. Mas a fama nas redes sociais, especialmente agora no isolamento, foi uma das melhores coisas que Jesus me deu. A nossa fonte de renda agora da minha família. Quem assiste aos vídeos de Matheus com sua mãe, Gisele, pensa que os dois passam o tempo inteiro brigando. Foram justamente os tapas que ela dá no filho que fizeram os vídeos conquistarem tanto sucesso. Matheus explica que as tretas entre eles acabam servindo para alavancar sua presença nas redes sociais. Mas fora das câmeras, a relação é bastante tranquila. Minha mãe tinha um lado protetor demais. Queria me esconder do mundo, a criação foi difícil. Com três irmãs mais novas em casa, Matheus era o responsável por cuidar das crianças enquanto a mãe passava a semana inteira fora, morando na casa dos antigos patrões. Ficava trancado. Minha rotina era estudar, chegar em casa e tomar conta das meninas, fazer comida, levar para a escola, etc. Hoje, depois de muita insistência, diz ela e se diverte participando dos vídeos ao lado do filho. Ela não gostava de gravar, se incomodava. Agora, ela adora ser reconhecida. Quando alguém pede para tirar foto com ela, ela chora de emoção. Apesar de alegria transmitida por seus vídeos e dos milhares de elogios nas redes sociais, o MC sabe o que é sofrer com o racismo. Diante dos protestos que tomaram conta do mundo inteiro nas últimas semanas pelos assassinatos de George Floyd, pela política das Wewa, Matheus lamenta o cenário de violência no Brasil. O mundo está vivendo um momento em que ninguém mais aguenta sofrer pela cor ou pela pobreza. O povo não pode se acomodar vendo seus filhos e netos morrendo. O preconceito sempre vai existir. O racismo também. Eu já sofri com truculências policiais. Gostava de andar bem armado, mas os policiais não gostavam de ver um preto de cabelo tingido, de cordãozão, de boné, já vêm para cima. Em sociais, Matheus é elogiado por uma simpatia e também por beleza. Mesmo casado, ele ainda recebe cantadas e não se incomoda de interagir com as fãs. Fã em Deus, minha família. Vem aqui fazer o vídeo da Favela Moral. Não, não vem não, você é fanático desse negócio. Não, agora eu vou falar. A rapaziada quer saber a história do DJ, do amigo que eu levei lá. Aí eu fui para o ponto de ônibus, aí Deus enviou o DJ. Eu falei, Deus, eu vou apanhar. Aí enviou o DJ, o DJ chegou só... Pô, mas Deus foi enviar logo esse cara? É impossível o que Deus foi enviar. Eu não acredito. O DJ chegou, né? Não põe Deus nesse meio, não põe Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, não, meu querido. Não, não é filho de Deus, não, amigo. Amém. Porque Deus o tenha. O DJ, infelizmente, perdeu a vida. Não, uma coisa é ele ser filho de Deus, outra coisa é você querer que ele seja meu marido, o teu pai. Tá bom, deixa eu falar, não. Pega a visão. Rapaziada que já aprontou na escola, sabe que passiça faz. É forte, é assinatura. Tá ligado? Aí eu fui chamar o DJ. Qual foi, monstro? Preciso da tua ajuda, que senão minha mãe vai, ó... Aí ele. 27 é comigo mesmo. Aí foi lá, como? Me deixou foto, ó. Aí chegamos lá. Aí o diretor peitando. Peitando. DJ que me levava. Água com a calatão, água com a calatão. Mary, Mary. Mary. Pra gringa é mais caro. Tem rec-check. Jack Shun. E vários e vários vídeos foram criados dessa seguinte forma, que com a sua estrelante principal era sua mãe, pois ela sempre dava aquele tomzinho de corrigir e ficava muito engraçado, porque o Matheus tentava ela, né? E ela ficava, tipo, puta com isso pela situação e acabava corrigindo o seu filho, às vezes dando uma porradinha. Mas uma porradinha que era saudável, que era muito engraçado. E é engraçado, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo meu. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apoiar, se inscrevendo. Sempre eu vou estar trazendo vídeos assim no canal. Muito obrigado pra você que atingiu até aqui. Valeu. Falou. ais, comenta-teus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.